Fala, guerreiros! Thiago Nara trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma exploração, mais uma lenda nova que foi passada pra gente, certo, Thaís? Isso mesmo, Thiago. História sinistra, hein? História sinistra. Deu trabalho pra gente conseguir chegar aqui, cara, mas conseguimos, né, Thaís? E já tá até escurecendo, ó. Olha aqui, estamos aqui na frente de um barracão. Isso daqui era uma oficina, galera. Isso era uma oficina e os proprietários dessa oficina moravam ali, bem nessa casa. E aqui, pessoal, morava um senhor, a sua esposa e seus dois filhos. Ele trabalhava aqui nessa oficina, essa oficina era dele. O pessoal trazia tratores, é... é trator que fala, né, Thaís? Plantadeira, esses... Maquinários de agrícolas, né? Isso, o pessoal trazia os maquinários agrícolas pra ele consertar, ele tinha oficina. E teve um certo dia que aconteceu uma tragédia. Ele estava trabalhando e aconteceu de uma peça cair em cima da cabeça dele e foi fatal. Ele faleceu na hora, esmagou a cabeça dele, ele morreu. E ele assombra o local. Vamos dar uma olhada nesse barracão, Thaís? Vamos lá, Thaís. E a gente vai olhar também essa casa, pessoal. Hoje a gente está conhecendo algumas lendas que foram passadas pra gente. Então vem, deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, olha aqui, cara. O tamanho desse barracão. Thaís, tem uma porta de lata ali, ó. Ali eu acho que era alguma porta, uma janela. E esse portão aqui que vai pra lá. Ah, entendi. Pelo que eu vim aqui, sabe? Grande esse barracão, hein? Ó, tinha uma carroça aqui, hein? Aham. Licença. Nossa, velho. Ó, tá vendo o portão? Aham. Pessoal, foi aqui dentro desse barracão que tudo aconteceu. Uma peça de ferro parece que caiu em cima da cabeça dele e acabou esmagando aqui. Thaís, tá cheio de pernilongo. Tá muito. O barracão é tenso, hein? Ih, é grande esse barracão aqui, hein, mano? É grande. Ah, aqui vinha aquelas plantadeiras, né? Que fala, né? Coletadeira. Coletadeira. Esmarcava enorme, cara. Provavelmente ele devia ter um guindaste aqui assim que pegava alguma peça e deve ter caído, eu acredito. Deve ter esmagado ele, né? Sim, esmagou a cabeça. Caiu bem na cabeça dele. Ó, tinha uma porta aqui também, né? A gente pode vir um dia aqui de noite, Thaís, pra fazer a investigação. Verdade, Chaca. Hoje a gente tá fazendo a exploração, galera. Mas a gente pode vir aqui um dia de noite fazer a investigação. Tentar uma comunicação. Que se manifesta. Sim. Você vai dar uma olhada lá na casa agora? Vamos. Tem um negócio aqui do lado, que eu vi. Ah, é verdade. O que é que é isso? Lido? Não, né? Não, não as tábuas, eu acho. O que é que é isso? Não sei. Tá brilhando? Tira só no terno. Parece pólvora, né? Ou pó de ferro. Ó. Pode ser pó de ferro. E já é a outra parte também, Thaís. Já. Uma roda de trator. Aham. E depois dessa fatalidade a família não quis mais ficar aqui, né? Não quis, Tiago. Abandonaram tudo, cara. Vamos lá ver aquela casa? Vamos lá. Parece que a casa também é meio antiga, hein? Aham. Pessoal, bastante gente tá mandando localização, lendas novas pra gente, né, Thaís? Isso. A gente tá sempre tentando inovar, trazer lendas novas pra vocês. A gente vai de dia primeiro pra fazer a exploração, fazer o reconhecimento, ver se não tem um poço. Pra gente estar voltando de madrugada, né, Thaís? Um buraco. Às vezes a gente torce os pés nos locais. Isso. Porque a gente vem de madrugada, galera, do nada aqui, ó. Chegar aqui, ó, a gente pode talvez pisar num poço, cair pra dentro. Então por isso que a gente tá vindo de dia, né, Thaís? Isso. Uma coisa que a gente não fazia, né? Antigamente a gente chegava do nada. E se você tiver alguma lenda aqui no Paraná, deixa lá no meu Instagram, Thiago Furacão, ou no da Thaís. Se tiver alguma lenda em São Paulo, manda as lendas pra gente, né, Thaís? Isso aí. A gente tá rodando pra todo lado. Caraca, hein, Thaís? Nossa, Thiago. Cuidado, hein? Nossa. Licença. Licença. Cara, sentiu um negócio estranho aqui dentro, velho. É. Ué? Será que era da família? Deve ser, né, Thaís? Não sei, Thiago. Provavelmente, né, cara? É uma casa de madeira, mas é uma casa grandona, né? Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Acho que tem gente vindo roubar essas tábuas. Pode ser, Thiago. Parece separações ali dos quartos, né? Acho que deve ser quarto aí, tá tudo... Deixa eu dar uma olhada. Ó, provavelmente era a bota dele, cara. Ah, é verdade. O senhor que faleceu. Provavelmente era a bota dele. Ó, eu acho que aqui dentro, Thiago, é tudo repartição, essas coisas aqui, ó. Eu fiz emprego. Sério? Ui. Furou o pé? Não, não chegou a furar. Furou só a sola. Ai, Thiago, cuidado. O que é isso aí? Cuidado, sai bicho, menino. Deixa eu ver. O que é isso? Tipo um rack, né? Uma larga-tixa. Isso fez barulho? É, uma larga-tixa que tinha ali. Tá isso, ó. Eu acho que aqui era um quarto, outro quarto e outro quarto. Verdade. Sala e tipo uma cozinha. Poderia ser a bota do falecido. Aqui era a cozinha, ó. Ele pegou fogo aí, Thiago, também, ó. Então, aqui era a cozinha, tá vendo? Sim. Tudo preto, né? Então, estranho, né, cara? Bem estranho. Nossa, olha esse banheiro. Olha, os dentes. Nossa, Thiago. Morcego, cara. Cara do céu, velho. Ele mostrou os dentes pra mim, mano. Eu vou... Eu acho que é dente. Eu vou mostrar ali, mas que a lanterna é baixa. Senão eu vou não me aparecer. Olha, que arrepio, velho. Olha, um banheiro. Vamos subir. O que é isso? Eu me arrepiei, cara. Nossa, aqui tem outro banheiro, Thiago. Olha aí. Que susto. Achei que era um morcego ali, ó. Achei que era um morcego. Outro banheiro fora da casa, né? Estranho isso. Então, mas aqui, ó, tem um chuveiro. Parece que eu não vi chuveiro. Será? Deixa eu dar uma olhada. Ah, não. Tem lugar de chuveiro, sim. Tem? Aham. Lá no cantinho. O que é isso? Foi o passarinho que passou ali. Certeza? Acho que foi. Espero que sim. Thiago, e esse buraco aqui no tanque? Então. Você acha que foi o passarinho? Aham. Tem uma fossa lá embaixo, ó. Ó, tá vendo? Se vem de noite e não vê, ó. Tá até aberta a fossa lá. Se vem de noite e não vê, pisa em cima. Ah, a outra bota do falecido. Verdade. Dá uma olhada aqui. Escutou? Escuta aí. Caraca, velho. Estranho ser um lugar aqui, hein? Então. Vamos lá pra fora, né? Vamos. E aqui é bem alto, ó. Thiago, é essa corda, esse negócio aqui. Estranho, hein? Vai vir pendurar pra banana. Pode ser. Ai, Thiago, que susto. Chuteu o negócio. Cara, essa casa aqui é muito sinistra, velho. E a família não quis mais ficar aqui, né, cara? Não quis. Talvez ele adorava esse local, né? Ele não quis mais ficar. A família foi embora. Eu acho que tem gente vindo roubar, cara. Com certeza. Olha que sinistro, velho. Muito. Olha, tá muito abandonado. Muito tempo. Eu acho que, no mínimo, deve ter uns 20 anos essa casa abandonada. Uns 20 anos, né? Tem um negócio não sei o que, Thiago. Eu acho que é de... Saiu? Saiu. Vamos ali pra frente do barracão? Vamos. A caixa d'água tá caindo, Thiago. Olha lá. Tá mesmo? Vamos dar uma olhada aqui, tá isso? Cuidado, hein? Ó, o teu já vem. Deus te maria. Dá pra ter emprego, tá? Aham. Aham. Olha ali a fossa lá. É, eu falei pra você que tinha fossa aqui. Ó. Aham. E, ó, pessoal. Ele morava aqui e a casa dele lá... O barracão dele lá. Bem pertinho, né? Bem pertinho. O que foi, amor? Ó. Jaime, o que foi? Aranha, mano. Que susto. Toma cuidado. Tá pegando no meu pé, cara. É, cobra é doido pra ficar assim, hein? Enrolada nesse cinema. Nossa, mano do céu. Eu tô azarado com o bicho, velho. Pelo amor de Deus. Vem. Sai daí. Caraca, Thaís. Tô azarado com o bicho, velho. Então, cara. Pôr no meu pé, cara. Vou chacoalhar, assim, ó. Tá doido, cara. Galera, estamos aqui trazendo mais uma exploração pra vocês. Tá aparecendo o meu Instagram da Thaís. Segue a gente lá. Manda lendas pra gente. Lendas aí na região do Paraná, São Paulo, né, Thaís? Isso aí. A gente vai tá indo atrás, cara. Sempre trazendo lendas novas aí. E a gente vai acabar voltando aqui à noite e fazendo a investigação sobrenatural. Que a gente vem nos locais às três horas da manhã. Né, Thaís? Isso aí. A gente vem, a gente chama, pra você que não conhece nosso trabalho, a gente vem, a gente pede pra se manifestar, pra tentar captar nas câmeras que a gente usa, aparições, manifestações, materializações, um espírito, uma entidade se materializando. E a gente também tenta fazer a comunicação e tentar descobrir a história, né, Thaís? Isso mesmo. Realmente, isso é o que o pessoal passa pra gente. O que foi passado pra gente é que aqui morava uma família, um senhor, a sua esposa e seus dois filhos. E ele trabalhava na oficina dele aqui, que era uma oficina agrícola. O pessoal trazia tratores, coletadeiras, plantadeiras. E ele trabalhava ali. E teve um dia que aconteceu uma tragédia, que uma peça acabou esmagando a cabeça dele. Imagina, Thaís? Nossa Senhora. E essas peças de trator, deve ser muito pesado, deve ter esmagado, morrido na hora. Coitado. Galera, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito. E até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui! 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 Fui!